Meu amigo, com aquele abração aí, pessoal de São Bernardo de Campos, Santo André, Diadema, aí pessoal de São Paulo, aqui de Londra também, Calazans, além de médica, pastor, Lucas, Calazans, nosso novo médico aqui, fez o curso em Buenos Aires, agora é nosso clínico geral, e aí Lucas, show de bola, hein, vamos trabalhar lá com o Brasil. Então o que é, Lucas, agora, ô, Oswaldinho Ribeiro, meu amigo, hein, ó, doutor Luiz Calazans, você conhece, né, Oswaldinho, tapeçaria Luando, Oswaldinho, nosso amigo, tá lá em Paranavaí, tá, ô, Calazans, fala o Natal, um abração pra você e pra família aí. Pode falar uma palavra do livro para os meus amigos aí, Deus abençoe todo mundo aí, né. Ô, Lucas, o que você tem pra falar aí pra nós aí, depois do curso difícil de quase cinco anos, né, o Lucas agora é doutor, doutor Lucas, doutor Luiz Calazans, como seu doutor. Sim, difícil, difícil, feliz anato, o Sandro, ele tá hoje, tá tudo bem, viu. Ô, Sandro, abração aí, tamo pescando aqui, tá, pessoal aí. É, isso aí, gente, um grande abraço, até amanhã. Um abraço, feliz anato, ô, Lucas, beleza, então, né, show de bola, o Lucas é meu sobrinho preferido, tava estudando em Buenos Aires, agora volta pro Brasil como... Esse aqui é meu tio João. Esse aqui é meu tio João. O senhor Lucas, show de bola, hein, toma lá, meu tio. Dainá, ô, João, esse aqui é o João do Gás, hein. Ô, João, um abraço aí pra galera. Mãe, um abraço pra todos, hein. Ô, Josiane, aquele abraço pra você, pro Paraguai, família toda, hein. Mãe do Gás, show de bola, hein. Ô, pasteleiro, ó, Feliz Natal pra você, pra toda a galera aí, todo mundo, desejo a vocês Feliz Natal. Adriane, Feliz Natal aí, minha irmã, a Adriane, Fernanda, quer aparecer? Feliz Natal, pessoal, pessoal de Moanda, desejamos a vocês um Feliz Natal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Osvaldo, então, aqui no Porto Rico hoje, hein, pessoal que não conhece a cidade de Porto Rico, vem aqui, show de bola. Danilo, Osmar, Osmar, Esté, aquele abraço, ó, a Edna tá mandando um beijo pra você, Esté, tá bom? Essa aqui é a Edna, dona Edna. Opa! Ô, pasteleiro, brigadão aí pra você também, dona Edna, palavrinha bonita aí. Ô, obrigada por tudo, né, Feliz Natal, muitas bênçãos, tá? Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal, ó, Marisol, de Lisboa, ô, casarim, abraço, tamo aqui no Porto Rico, hein, se tiver aí, chama nóis que nós vamos lá comer sua carne também. Abel Bernardo. O Abel meio lá de Lisboa, hein, mandar um abraço pro meu amigo Carlos Medina, lá em Nova Leão, no México. Eita, não, eu tô... Ô, Zorgin, se tiver aqui em Porto Rico ou Luanda, me liga aí pra gente conversar um pouquinho, valeu? Deia, a minha irmã. Eu também estou, e o irmão abençoado aqui. Cadê a Adriane, ó? A Esther tá mandando um Feliz Natal pra você, pra nós, pra dona Edna, e tá com saudade, hein? Ó, Adriane, ó. Pera. Não, deixa eu ver o que Esther aqui é. A Esther, oi! Você viu, Esther? Todo mundo gosta de você aqui, hein? Ó, teu pai morava aqui no meu coração, hein, cê sabe. Fala pra Esther que eu mandei um beijão pra ela. Fala você. Um beijo. Manda um beijo pra você. Ana Júlia. Ah, me manda esse vídeo aí. Você que postou? Me manda aí, eu não gravei nada. Tá carregando, não tá muito bem na internet. Xandinha tá grávida. Xandinha tá grávida. Ô, eu, 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 peraí. Xandinha tá grávida, né? A Júlia é toda grávida. Mandaram um abraço pros amigos lá de Monterrey no México, hein? Marquei até o nome aqui, que ele toda vez fala pra mim marcar. O que que a Esther falou, tio? O que que a Esther falou, tia? O que que a Esther falou alguma coisa? O que que ela falou? Um abraço pra todo mundo. Oi, Jair. Oi, Sara. Oi, Dio. Também amo todos vocês. Oi, Jair. Não, aquela mãe do meu melhor amigo. O que? Beijo, minha linda. Te amo. Beijo. Gente, oi. Um abraço pro Neguinho da Sofalar, que eu mando um abraço pra você. Ô, Neguinho da Sofalar, eu sempre mando abraço. Neguinho, eu fui lá assistir o Jogo do Santos, você não viu o meu live, mas eu mandei um abraço pra você. Doutor Luiz Carlazans tá pedindo pra eu mandar um abraço pra você. Neguinho, você é gente boa, é amigo nosso, hein? Ô, Abel, manda um abraço pros nossos amigos lá de Portugal. Ó, o Leandro, Ju. Ó, a Esther tá mandando um abraço pra você, pra Déia. Manda um abraço. Não, não, tá um grande abraço pra você, pra família toda, querida. Deus abençoe. Oi, Esther, o pessoal aqui gosta de você, hein? Ó. Beijo. Fernanda, e aí, vai lá pra apurar? Não? Fica aqui, então. Lucas, Buenos Aires. Grande abraço aí, pessoal. Beleza? Tá aí na? Tá aí na corrente. É. Ô, Leandro. Ô, Leandro. Adriano. Chapoca. Ô, João do Gás. Aqui é o Adriano Chapoca, lá do Lucas. Na mercearia. Ô, João, tá morto? Tá vivo? Já morreu. João do Gás, isso aqui tá escuro. João morreu. Que lá eu já era. Ô, Adriano. Ô, Adriano. Ô, Michele. Ó, a Michele tá lá nos Estados Unidos. Aquele beijo pra você, pra família toda. Feliz Natal pra você, Esther. Família toda, Adriano. E aí, Adriano? Vamos lá. Vamos lá. Vamos onde? Lá nos Estados Unidos? Onde que é? Michele é dos Estados Unidos. Ô, Michele. Tudo bom? Boa noite. Carlos Medina. Lá de Monterrey, no México. Nova Leão, no México. É. De onde? Nova Leão, no México. Nova Leão, no México. Aí sim. É. Mexicano. E lá de Monterrey também. De Monterrey também. Manda um abraço pra todos os mexicanos. As mexicanas. E o João tá querendo falar ali um negócio ali. Ô, João. Vem aqui que tá escuro aqui, João. Ô, Lucas. Ó, Lucas. Leia aqui, Lucas. Chamaram você de lindo aqui, ó. O quê? Foi escuro. Eu? Ah, aí sim, hein? Obrigado, obrigado. Ela foi babá dele. Ó, agora é pra Silvani, hein? Lá de... Ô, Michele, você tá morando aonde? Que cidade que é? Flórida. Oi? Na Flórida, hein, Michele? Ó. Oi, Michele. Beijo. Feliz Natal. Ô, pasteleiro. O João tá caído bêbado lá. O cachorro tá lambendo a boca dele. Ó lá, o cachorro lambendo a boca do João, hein? Quer ver? Meu Deus. Quer ver? Vai lá, lambe a boca do João. Vai lá. Vem aqui. Ele vai lamber a boca do João, hein? Vem. Vem aqui, vem. Vai lá, João. Vem. Lama a boca do João, lá. Eu não acredito. Olha. O Celso aqui, ó. Celso Bicheiro. Tá escuro aqui, hein, Celso. Ô, beleza. Aí, ó. Tamo aí, vizinho do João, corneteiro. Caraca. É. O Celso tá bem, bebinho, hein? Agora chegou o pessoal de peso aqui, agora. Caraca, meu. Ó o Michelzinho aqui, ó. Show de bola. Ó, Michele. Você viu? Só tem bêbado aqui, hein? Aí, ó. Fala um feliz Natal pra vocês aí. Oi, galera. Boa, gente. O João está bem. Bom. Bom. Tá escuro aqui, né? É isso, menino. Bom. É isso, menino. Bom. Oi, João. Oi, João. Aí, João. Ô, Celso. Ô, Celso. O cachorro tava lambendo a boca do João ali, ó. É brinca, hein, João? Caraca. Ô, Sara. O cachorro tava lambendo a boca do João ali, será? Já é França, homem. Aqui é mal que não é o seu cara, hein? Zé Luiz, esse aqui é o França. Ó, Cleitão. Abração, Cleitão. Ó, França aqui, ó. Ô, João Vitor. Maringá. João Vitor tá morando em Maringá, hein? Ô, Nícora. Nilva. Feliz Natal pra vocês. Lucas. Vamos, Lucas. Eu mexer e o corpo não cheirar. Eu tava lá. Pra casa. Aquela é a doiva do João Vitor. Mariana, vem aqui. Vamos correr amanhã, Mariana. Não, amanhã eu não vou, não. Mariana é a treta, tem, olímpica. A treta tá olímpica. A noiva do Lucas. Mariana. João Vitor. Próxima olimpíada. Tem dois outros. 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 Tio. Linda, hein, Mariana? Eu falei de quem? Eu falei de Lucas? Pô, Lucas. Quer tomar a namorada do seu primo, é? Você que tá fazendo essa cena. Tô tentando, Sarah. Tá ouvindo. Adalberto, ó. O França aqui tá mandando um abraço, hein? Ah, tá bom. Pai, manda um abraço pra Adalberto. O Adalberto, o França mandou um Feliz Natal pra você, tá bom? Eu também, família toda. Pessoal, aquele abração. Pessoal da Academia Gospelgin, João, Lucinha, Mônica, quem mais? Léo, Jaqueline, Martinha, todo mundo aí, aquele Feliz Natal. É que eu esqueci o resto. Deu um branco aqui, tá bom? Beijo, pessoal. Opa!